Soneto 1 de Sonetos de Luís Vaz de Camões, Poemas de Amor Esta gravação LibriVox está no domínio público, gravado por Daniel Barbosa. 1. Enquanto quis fortuna que tivesse, de Luís Vaz de Camões Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, O gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse minha escritura a algum juízo isento, Escurecei-me o engenho que o tormento, para que os seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, Quando lerdes num breve livro casos tão diversos, Verdados por achão e não defeitos, E sabei que segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Fim do poema